Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 100 cópias beleza pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item beleza Então galera nós tá aqui no mapa o que a gente tem que fazer é o seguinte deixar o like aí pra tá ajudando o Japinha beleza Muito obrigado aí pra quem deixou o like galera mas quem não deixou deixa o like aí que o like ajuda demais o canal Valeu a todos que deixam o like aí galera galera aqui é o seguinte o que você tem que fazer Aqui vai spawnar um boss beleza quando acabar esse tempo o que você tem que fazer Você vai ter que tentar derrotar ele lá com a galera beleza só que aqui é fogo galera os caras te matam O que você tem que fazer ficar atento e quando você bater nele que ele morrer ele vai tá dropando os itens aqui Você vai ter que tá pegando esses 5 itens coletando os 5 itens você vai tá criando a mochila beleza E vou falar pra vocês que não é uma coisa tão fácil beleza Ó que esse aqui tem 2% de chance de cair esse 1,5 de chance esse 3 Esse 2,5 e esse 3,5 de chance de cair beleza Então é um item difícil de tá pegando beleza o boss vai spawnar Eu não vi ainda eu tava ali os caras já descem o cacete não sei dessa porrada Olha lá nem sei como que joga olha lá Vai 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 Ih fugiu haha Beleza eu já entrei os caras já me matou Olha lá o cara tá com medo tá com medo Então é isso galera que você tem que fazer você tem que ficar aqui aguardando certo O boss spawnar ele spawnando galera você pega e derrota ele aqui ajuda com a galera Eu não sei galera se vai ser individual ou o primeiro que ver pega beleza Porque ele não spawnou ainda tem que esperar esse tempo de tempos em tempo o boss vai tá spawnando O que que você vai ter que fazer é só aguardar Você vê que o item dropou corre lá pega o item beleza Pega o item junto aqui os 5 itens você vai tá clicando e vai tá montando a mochila beleza É assim que você vai tá ganhando o item você vai ter que coletar essas 5 partes aqui Entendeu coletou as 5 partes você foi um dos primeiros 100 você vai estar ganhando o item Certo galera vou tá deixando o link do item aí galera e o link do mapa na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar esse item beleza galera Então é isso pessoal quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal Valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau 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 Tchau